Bom, o negócio é o seguinte Pra variar, eu ainda não Não sou vacinada, né? Qual é a vacina, né, João Carlos? Fébre amarela Fébre amarela Mosquito Pernilongo Aqui é pernilongo, viu, minha gente? Quem é viva sempre aparece Bom, aí, o que eu fiz? Pedi pro João comprar Esse daqui Ó Protetor solar Com ação repelente Pra não ser picada Porque É mais prático, né? Mais caro é Fator 40 Não é tão forte, mas Esse daqui É fator 70 Você pode usar esse e esse É a mesma coisa que esse daqui Tá? Porém, você tem que passar Esse aqui primeiro E depois de um tempinho Passar esse aqui Ah, gente, eu não tenho paciência Só com a Ariana Gosto das coisas práticas Então, esse aqui fica pra casa Vamos separar Pra Prit, né? Porque ela tem alergia Então, esse aqui foi mandado É... Manipular pra ela Foi feito pra ela Então, pode passar esse Então, pode passar esse Aí sim, nós vamos ter que ter paciência Passar na Prit Primeiro esse Que é 70 Que é 70 Depois esse daqui Tá? Que é o repelente A base de... Ela não se deu bem com aquela coleirinha Lembram? Tem até o vidinho aqui É... Citronela Então, ela não tem alergia A esse daqui E nós, adultos Usamos esse aqui Para ir pra praia Ou piscina No caso, praia Como ir pra piscina Se eu tenho um mar Que já é uma piscina Oi? Uepa E esse aqui em casa Vida chata essa, né? João Carlos Que bem Dicas dadas Resenha Da blogueirinha Não Eu sou youtuber Beijos estrelados, galera Se cuidem